Muito bom, caríssimos e caríssimas. Uma alegria estar com vocês, professor Omar aqui do Focus. Nunca esqueça de seguir as redes sociais do Focus, né? Para que você possa, obviamente, estar super atualizado. Legal? Direito previdenciário, vamos ver aqui as questões para o seu concurso. E vamos já começar, não há tempo a perder. Julgue o próximo item acerca dos regimes de previdência. Cláudio Honor tem uma pequena lavoura de feijão em seu sítio. E exerce sua atividade rural apenas com o auxílio da família. Ok. Então está todo jeito, todo cheiro de segurado especial. Vamos ver. Dos seus filhos, somente a parecida trabalha fora do sítio. Embora ajude diariamente na manutenção da plantação, a parecida também exerce atividade remunerada no grupo escolar próximo. A propriedade da família. Nessa situação, Cláudio Honor e toda a sua família são segurados especiais da Previdência Social. Está errada. A questão está errada nos termos do artigo 11, parágrafo 9 da lei 8.213 de 91. Então, toma cuidado. Essa questão está totalmente errada. Está bom, gente? Beleza? Salvo engano até... Salvo engano é uma questão de algum concurso. Ela até saiu no primeiro momento como certa e depois foi anulada ou pelo menos foi retificada. Mas o importante para o teu estudo é... Está errada essa questão. Por qual razão, Omar? Explica um pouquinho aqui para a gente. É fácil, gente. O que acontece é o seguinte. Não pode... No regime de economia familiar, você não pode trabalhar fora. Eu não sei com algumas exceções. 120 dias para trabalhar em atividade externa, na época da inter-safra. 120 dias para ter uma atividade rural ou para ser vereador. Mas são situações muito tópicas, muito específicas previstas na legislação. Não é o caso da filha, da parecida. A parecida trabalha todo dia lá na escola. Então, ela está fora. E os demais, Omar? Os demais são segurados especiais. A parecida é o quê? Provavelmente empregada. Mas a questão não fala. O importante é que a parecida não é segurada especial. Legal? Não esqueça, portanto, dessa questão. É uma questão difícil. João explora diretamente a atividade de extração mineral. Você cai direto, né? O garimpeiro. João explora diretamente a atividade de extração mineral, garimpo em caráter temporário. O que forma e de forma não contínua. Perfeito. Nessa situação, considerando a legislação previdenciária em vigor, João é considerado o segurado especial da Previdência Social. Tá certo ou tá errado, gente? Está totalmente errada. Totalmente errada. Vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. O João, gente, ele não é de forma nenhuma um segurado especial. Até por uma curiosidade histórica, o garimpeiro era considerado segurado especial até o ano de 1994. Em 94, mudou a legislação e, certo ou errado, o pessoal acha até que é errado, mas não importa, eles colocaram o garimpeiro como segurado individual. Então, hoje você encontra o garimpeiro nos termos do artigo 11, inciso 5 da Lei nº 8.213, de 1991, como segurado individual. Portanto, a resposta está errada. Ele não é segurado especial. Legal? Vamos seguir. O que mais? Já dou a dica. Aqui você já vai imaginando o quê? A segurado especial não pode ter uma área, quando ele trabalha numa área rural, né? Ele não pode ter uma área ou imóvel superior a 4 módulos fiscais. Então, você já fala, puxa, 3 cabe, né? Então, 3 módulos fiscais. Em região do Pantanal, Mato Grossense. E que durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, você lembra que segurado especial sempre é 120 dias. Então, eles estão falando aqui 3 meses, hum, está com cheiro que vai continuar sendo especial. Durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro de cada ano, explore atividade turística na mesma propriedade, fornecendo hospedagem rústica para os hóspedes, né? Nessa situação, Pedro é considerado segurado especial, sim ou não? Corretíssimo nos termos, aqui da lei 8.213 de 91, artigo 11, parágrafo 8º, inciso 2. 11, parágrafo 8º, inciso 2, você vai guardar o seguinte. Essa é a ideia. Segurado especial até 4 módulos fiscais, mas que isso não é segurado especial. É outra coisa, pode ser fazendeira, outra história. Tem que ter o tamanho da propriedade até 4 módulos fiscais. E mais, por 120 dias, ele pode fazer uma série de coisas. Ele pode, por exemplo, alugá-la ao sítio para atividade turística. Por 120 dias, ele pode trabalhar fora do campo. Por 120 dias, barra dia, né? Ele pode ter um empregado por 120 dias. Então, a palavrinha é sempre 4 meses, 120 dias, que é interissafra. Em regra, interissafra. Perfeito? Então, você vai guardar isso. E se souber isso, você acerta todas as questões. Beleza? Vamos seguir, caríssimos. O que mais? Então, vamos agora para a quarta questão. Considere que Lucas tem exercido individualmente, de modo sustentável, durante toda a vida, a atividade de seringueiro na região amazônica. Não esquece que extrativismo vegetal também é considerado segurado especial, extrativista vegetal. Tendo os frutos dessa atividade sido a sua única fonte de renda. Isso é bom, porque o segurado especial não pode, em regra, ter outra renda. Após o falecimento dele, os herdeiros, demonstrando os pressupostos de filiação, poderão requerer a inscrição, a parte documental da filiação, de Lucas, como segurado especial, no regime geral de previdência social. Sem dúvida. Está corretíssimo. Gente, inscrição você tem que fazer em vida. Em todos os casos? Em quase todos os casos. O único caso que você pode fazer depois da morte, não você evidentemente, mas seus familiares, é, nos termos do decreto 3048 de 99, o artigo 18, parágrafo 5º, no caso do segurado especial. Em face da sua informalidade, da sua maior dificuldade de acesso, hoje a tecnologia, meu INSS, etc., ele pode fazer o quê? Ele pode, os seus familiares, seus dependentes, podem fazer a inscrição, evidentemente, para fins de obtenção de pensão por morte. Legal? Perfeito? Então, não tenha dúvidas, né? Isso aqui está correto. Vamos para a quinta questão. Marcelo, que é segurado especial da Seguridade Social, por ser, na forma da legislação especial, considerado pequeno produtor rural, foi eleito dirigente do sindicato representativo dos pequenos produtores rurais. Nessa situação, Marcelo passará a ser segurado na condição de contribuinte individual. Será que isso aí está certo ou está errado? Está errado, gente. Está errado. Ele continua sendo o segurado especial nos termos do artigo 11, inciso 7º, né? O 7º é do segurado especial. Parágrafo 9º, inciso 5. Artigo 11, inciso 7º, parágrafo 9º, inciso 5 da lei 8.213 de 91. Gente, a ideia é a seguinte. Você é segurado especial. O segurado especial, não esquece, ele é subsidiado, ele paga menos. Se ele paga menos, tem mais fiscalização. Eu não quero um fazendeiro que tem condições de pagar, nada contra o fazendeiro, claro, mas que ele tem condições de pagar como um empresário do campo, que ele tenha as vantagens do segurado especial. Toda problemática é essa. Para evitar isso, eu disponho de uma série de restrições. Então, regra geral, você não pode ter uma atividade fora. Mas, tem exceção? Não, tem sindicato rural, direção de cooperativa rural. Se você for vereador, daí não tem problema. Você continua mantendo a sua condição de segurado especial. Legal? Portanto, essa questão que falou que ele se tornava um contribuinte individual, está errada. Mais uma, caríssimos. Questão 6. Respeito da inscrição e filiação dos segurados obrigatórios e facultativos, na forma do decreto 3048 de 99, julgue o item a seguir. Gente, já vimos essa questão? É para ratificar e para mostrar como ela cai direto e vai cair no seu concurso. Desde que presente os demais pressupostos da filiação, admite-se a inscrição pós-mortem do segurado especial. Isso aqui foi só para ratificar, para você não esquecer nunca mais que o único que pode fazer inscrição depois da morte, por meio, evidentemente, dos seus familiares, é o segurado especial. Portanto, está correta. E a sétima. Considere que Maria José preste serviços habituais e contínuos para Cláudia. Está com uma aparência de empregado doméstico, né? No ambiente residencial desta, sendo certo que as atividades desenvolvidas não têm fins lucrativos. Está todo caminhar aqui para empregado doméstico. Nessa situação hipotética, Maria José é empregada doméstica e responsável pelo recolhimento de sua própria contribuição para a previdência social. Está certo ou errado? Está errada. Por que está errada? Por dois motivos. Primeiro lugar, desde 2015, que para você ser considerado segurado empregado doméstico, você tem que trabalhar pelo menos três vezes por semana. Então, mais de duas vezes por semana. Duas ou menos, você vai ser considerado diarista, como nós falamos, mas não empregado doméstico. E a questão não deixa isso claro. Mas o que é pior? O que é pior é que quem faz a contribuição, perdão, não é o próprio empregado, e sim o seu empregador doméstico na fonte. Tá bom? Então, na verdade, a retenção é na fonte e não há contribuição específica direta do empregado doméstico. Como qualquer empregado, retenção na fonte pelo empregador. Razão pela qual a sétima está errada. Vamos para a oitava questão. Tendo em vista que a Previdência Social Brasileira, ela é organizada sob a forma de regime geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, conforme a Constituição Federal de 88, julgue o seguinte item relativo às normas gerais de tributação da Previdência Social. Bom, agora começa a questão. A legislação de regência do RGPS confere ao empregador doméstico a obrigação de arrecadar e recolher a contribuição previdenciária do segurado empregado doméstico que lhe presta serviços, juntamente com a parcela a seu cargo. Perfeito, é o que a gente acabou de ver. Então, isso na verdade é uma regrinha que está prevista no decreto 3048 de 1999, decreto 3048 de 99, que é o regulamento da Previdência Social, no seu artigo 211c. Legal? É na fonte, é o empregador que recolhe o quê? Parte dele, parte do empregador e a parte do empregado retido na fonte, do empregado doméstico retido na fonte. Então, vamos lá, está correta. E a última? A última é o trabalhador avulso, portuário, que exerce atividade estivador em portos na descarga de navios. É segurado obrigatório da Previdência Social? Com certeza é, nos termos do artigo 11, inciso 6º da lei 8.213 de 91. Então, estivador, estivador ou portuário, é segurado obrigatório na modalidade de trabalhador ou segurado avulso. Ok? Muito bom, espero que você tenha aproveitado bem aí essa resolução de questões. Bons estudos e até uma próxima!